O reajuste de 8,8% do óleo diesel foi justificado pela Petrobras devido à defasagem do combustível em relação à paridade internacional, que não ocorria desde março de 2022, quando, segundo a petroleira, a alta apenas refletia a elevação observada nos preços de mercado. Para o empresário Fernando Queiroz, os constantes aumentos têm impactado no sumiço dos clientes. Tem impactado muito. As vendas caíram muito mesmo depois da pandemia. E as vendas caíram e depois deu uma normalizada. Mas nós estamos sentindo que o preço da gasolina também está muito puxado, o preço do etanol também tinha subido muito, agora baixou um pouquinho, então é um pouquinho mais vantajoso. Mas o impacto é sensível aqui para a gente. Devido a um novo reajuste, a alta no acumulado do óleo diesel nas refinarias da Petrobras já é de 47% só no ano de 2022. Com isso, o combustível que costumava ser encontrado por R$ 6,50 será vendido por cerca de R$ 6,90 nos postos de combustíveis. Já para os caminhoneiros, a necessidade de aumentar o frete afasta as possibilidades de novos transportes e dificulta a constância do trabalho. É o que explica Fábio Júnior, que trabalha no segmento. Olha, eu acho que está prejudicando em tudo, porque infelizmente quem vai pagar essa conta não somos nós motoristas, que na verdade chega no consumidor, os mais fracos. A conta é sempre essa e está ficando cada vez mais difícil, peça cara, imposto caro, diesel caro, então é sempre assim, mano. Então é difícil, está difícil trabalhar, mas infelizmente a gente tem que trabalhar, fazer o quê? E vai cada vez mais aumentando. O impacto é geral, porque o preço do óleo diesel tem um impacto geral em todos os produtos. Aqui no Brasil tudo é transportado através da malha rodoviária, através dos caminhões. Então a partir de amanhã nós já temos de reajustar. Hoje eu já comprei o óleo diesel, já com preço novo, as distribuidoras já repassaram para nós. Então quem quiser abastecer com o preço mais baixo tem de abastecer hoje. A partir de amanhã nós já temos de aplicar o reajuste. E o alerta não fica apenas para os caminhoneiros e proprietários de caminhonetes e veículos utilitários esportíveis que consomem diesel. Outro combustível que deve aumentar nos próximos dias é a gasolina. Eu acho que a expectativa que eles estão falando é que a gasolina também está defasada em torno de 17%, que é muito. Então eu não sei se vai ser nessa semana ou na próxima semana, com certeza eles vão reajustar o preço da gasolina também. E aí E aí